Misericórdia Bem-aventurados, misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Na celebração de todos os santos, nós hoje queremos nos voltar para reverenciar todos aqueles que ocupam o lugar sagrado no céu, junto de Deus. Aquele lugar que Deus preparou para cada um de nós. Há uma multidão incontável de homens e mulheres, de todas as classes e nações, de todas as raças e línguas, de todos os tempos, desde a criação do mundo, que habitam na glória celeste. Estes homens e essas mulheres que tiveram uma vida bem-aventurada, nós chamamos de santos e santas. Na verdade, a santidade é o que Deus espera de cada um de nós. Nós não estamos hoje recordando apenas os santos que foram canonizados, que tinham títulos de santos, não. Nós estamos hoje lembrando do meu avô, da minha avó, do meu pai, do seu pai, de pessoas que eram gente como a gente, no meio de nós, que já estão triunfando no céu. Nós estamos hoje exaltando a santidade. Aqueles que levam a vida a sério, levam Deus a sério e, por isso, recebem o prêmio da vida. O Evangelho nos aponta quais são os santos, os bem-aventurados, as virtudes que, acima de tudo, eles carregam em si, que nos conduz para o céu. As virtudes que nós devemos, cada um de nós, cultivar, cativar e levar com fervor em nosso coração. A pobreza evangélica, a aflição que muitas vezes passamos na vida, a mansidão de alma, a fome e a sede de justiça, a misericórdia de coração, a pureza de alma, promover a paz e a justiça, e muitas vezes sofrer as perseguições e as injustiças por causa do reino dos céus. Mas dessas oito bem-aventuranças, eu queria ressaltar, sobretudo, aquela que nos conduz neste ano que nós vivemos, que é o Santo Ano da Misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O reino dos céus é o reino dos corações misericordiosos, como é o coração do nosso Deus. Se você pega a vida de qualquer santo, você vai ver que uma virtude fundamental é ele ter amor, paciência e muita misericórdia para com o seu próximo, para com o seu semelhante. Sobretudo porque ele foi alcançado, ele foi abrazado pela misericórdia divina. E aquele que é alcançado pela misericórdia de Deus, age também com misericórdia em relação ao seu próximo. Cultivemos a bem-aventurança da misericórdia. E aqui misericórdia não é simplesmente uma atitude de alguém que reza, clamando pela misericórdia de Deus. A primeira misericórdia que nós precisamos é a misericórdia de Deus. Mas a misericórdia que dele recebemos é para usarmos uns com os outros ao nosso redor, ao nosso lado, junto conosco, às vezes convivendo na mesma casa, na mesma família, trabalhando conosco, na rua onde passamos, onde nós vivemos, no bairro onde nós estamos, na igreja que nós participamos, como nós precisamos agir com misericórdia. Quem perdeu o senso da misericórdia está sempre julgando, condenando, fechando os olhos e perdendo a paciência com os limites, com as fraquezas, com as necessidades dos outros. Quando você não tem misericórdia com alguém que padece de alguma necessidade, você logo julga. Ah, não trabalhou, não se esforçou. Pode ter os mil motivos. Mas isso não nos dá o direito de agirmos sem misericórdia para com o outro. Quando alguém falha conosco, agimos com ele como gostaríamos que agissem conosco se estivéssemos na mesma situação ou na mesma condição. Mesmo que muitos na vida não tenham agido com misericórdia conosco, dê o troco. Dar o troco não é fazer o mesmo. Dar o troco é fazer o que é correto, o que é justo, o que é do céu, o que é de Deus. Dê misericórdia até para quem não agiu com misericórdia com você. Dê muita misericórdia, porque o Senhor da misericórdia é assim que vai nos receber um dia no céu. Pelo amor que nós demonstramos ao outro, pela paciência que nós praticamos com o nosso próximo, pelo perdão que exercemos setenta vezes sete. Ainda que estejamos todos extrapolados, machucados, por tudo aquilo que já tenhamos vivido, passado ou sofrido, que não nos falte amor e misericórdia para agirmos com o nosso próximo. A misericórdia nos santifica. A misericórdia nos coloca juntos de Deus. A misericórdia abre as portas do céu para nós. Bem-aventurados os misericordiosos, porque serão tratados e recebidos, recebidos no reino da misericórdia eterna. Deus abençoe você.